11 horas e 17 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, chegou a hora, chegou a hora, pessoal, mulherada que tá em casa quer se arrumar linda, se ajeitar linda, olha só o que a gente traz hoje no nosso quadro Saúde Nota 10. Fica ligado aí, tá no ar, Saúde Nota 10. Olha só, gente, 11 horas e 18 minutos, a gente já tá aqui com todo o cenário preparado pra poder trazer muita dica pra você que tá aí do outro lado. Nossa estagiária é linda, Anaiana, tudo bom, minha filha? Vou puxar esse teu negócio aqui. Pode ficar sentada normal, mano, senta direito primeiro, isso, vai, isso, pronto. Agora olha ali na câmera, ri, cruza a perna amanhã, pra não parecer um negócio, isso, pronto, tá ótimo. Faz de conta que tá bem elegante, ela é também, a bichinha, olha. Cadê esse cabelo? Joga pra frente assim, pronto. E aqui a gente tá com a Adriane, tudo bom, Adriane? Certei, Adriane, graças a Deus. E a Ananda? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom, Ananda? Gente, todo mundo fica dizendo que eu sou alta, achamos uma pessoa extremamente alta, entendeu? Ela tá com sapato, extremamente alta, extremamente alta e tal. E aí a gente tá trazendo aqui pra você esse destaque aqui no nosso quadro Saúde Nota 10, que a Ananda vai falar com a gente, a Adriane também. Ananda, o que a sobrancelha design traz de diferente? Então, Marcia, o nosso grande diferencial é que a nossa coloração, a gente não trabalha com rena e nem com micropigmentação. A gente tem um gel tonalizante que ele nutre, hidrata e estimula o crescimento dos fios da sua sobrancelha. Então, assim, é um tratamento mesmo, não danifica nem nada. Porque hoje em dia, tudo a gente conversa, tudo que a gente faz no rosto, os pós faciais hoje tem protetor solar, já tem nutrientes e agentes que são fotoenvelhecimento, ou seja, são antidade. Então, tudo isso a gente, hoje em dia, a gente tem que sempre pensar que qualquer coisa que a gente aplique ou no nosso corpo ou no nosso rosto, já tem que ter uma série de nutrientes, hidratantes e pra preservar a beleza natural da mulher. Então, esse é o objetivo de vocês, Ananda, é isso? Exatamente. É unificar a beleza com a saúde. Porque na nossa coloração, existem nanopartículas que estimulam o crescimento dos fios da sobrancelha. Então, a gente consegue colorir e estimular o crescimento dos fios que ainda não existem. Agora, a gente pesquisa e tudo, procura saber algumas coisas pra poder trazer pra gente informações. usar lápis na sobrancelha já não é legal. Não. Usar lápis pra poder cobrir, assim, fara e tudo, não é legal. Não, não. A gente não indica. Inclusive, a gente tem, além de oferecer o serviço de design de sobrancelha, nós vendemos produtos de maquiagem. Então, a gente tem uma linha de tratamento que é justamente pra isso, pra você manter o seu design por muito mais tempo em casa. Que, no caso, é o nosso sérum, que é um produto medicinal que estimula o crescimento dos fios, o nosso dúo de sobrancelhas e o gel tonalizante, que também serve pra dar aquela corzinha quando a coloração já estiver, né, saindo. Agora, olha só, gente, são 11 horas e 20 minutos. Você que tá acompanhando a gente aqui no programa, pode ligar e fazer sua pergunta também. Pode perguntar pelo nosso WhatsApp, 991537959, que a gente tá aqui pra tirar dúvidas hoje. A gente tá com a Nayana aqui, que a Adriane vai fazer uma aplicação aqui na Nayana, pra justamente mostrar pra vocês como é que é esse trabalho da sobrancelha design. O que que eu disse? O diretor tá dizendo que eu tô te chamando de Nayane. Eu nem tô te chamando de Nayana, eu tô te chamando de Nayana. Ah, é Nayane. E eu tô dizendo desde o início Nayane. Vocês tão ouvindo Nayana? Alguém ouviu Nayana? Não, Nayane. O nome dela é Nayane. A gente chama de outra coisa lá nos bastidores, mas Nayane tá ótimo. Olha ela sexualizando na tela, né? Como é o nome do teu marido, mana? Me diz aí. Ademar. Ademar, acabou. Hoje ela vai chegar com a sobrancelha, ó. Mas não pega na sobrancelha dela depois que ela sair daqui, não. Quais são os cuidados que a gente tem que ter com a sobrancelha da gente? Além dessa utilização dos produtos que você falou aí, Ananda. Então, os cuidados básicos é de manter sempre o design conosco, porque nós somos uma empresa especializada, né, em design de sobrancelha. Na verdade, assim, é aquilo que eu falei anteriormente, é a questão da saúde mesmo. Então, assim, em casa, não precisa, assim, ter, passar produtos e tudo mais. É o que a gente indica que é a nossa linha de tratamento do sérum, do e gel. Agora, Adriane, você já olhou aqui, antes de a gente entrar no ar, você deu uma olhadinha ali na sobrancelha da Nay. O que que você vai fazer na sobrancelha dela hoje? Ó, eu vou fazer o design de acordo com a simetria do rosto dela. Vamos lá, vamos indo pra lá pra poder a gente explicar aqui, como é que vai ser. Pode ir, pode ir lá. Aí, pode ir falando, que tá de microfone, diz aí. Tá. Já. Primeiramente, eu vou fazer o design na sobrancelha dela de acordo com a simetria do rosto dela, direitinho. É preservando os fios, que eu preciso que nasça pra ela fazer o tratamento conosco, né? E é isso, eu vou fazer todo o procedimento. Aí dela. Fazer todo o procedimento, a pinçação e a coloração também. Então, nesse primeiro momento, você vai riscar ali com o lápizinho apropriado. Fazer o design, sim. Pra poder fazer o design. Isso mesmo. Primeiro, eu vou fazer a sepsia direitinho no rosto dela e em seguida o design. Tá, pode começar. Fica à vontade. A Nanda, ela tá dizendo aqui, a Adriane, que ela vai fazer um design dentro do rosto, assim, de acordo com o rosto da Nay. Isso existe. Você tem que fazer uma sobrancelha que seja adequada. Tem gente que chega lá na sobrancelha do design e diz, eu quero uma sobrancelha bem grande, bem Tana, Tana Jura, assim. Existe isso? É, exatamente. Existe sim. Existe aquela cliente que quer aquela sobrancelha mais grossa, porém ela não tem muito pelo. Então, o que a gente indica? A gente não promete aquilo que é impossível, que a gente não consegue cumprir. A cliente vai, faz o seu primeiro design, a sua primeira seção, e a gente vai fazendo de acordo com o que dá pra fazer. Então, eu falei, essas clientes que querem, assim, coisas, assim, bem, né, diferentes, ou que de repente tem uma sobrancelha mais fina que é algo mais grosso, a gente indica fechar o nosso pacote de combo, que são três designs de sobrancelhas, que sai com um certo desconto pro cliente. E aí, conforme o cliente vai indo com a gente, a gente consegue chegar no resultado dela. De primeira, ainda não. Não, não. Exatamente. Agora, você tocou num assunto importante, porque vai ser a minha próxima pergunta. A pessoa passou a vida inteira com a sobrancelha bem fraquinha, bem ralinha, e aí procura a sobrancelha design pra poder dizer assim pra você. Olha, Ananda, ou Adriane, ou a Isabelle que tá ali fazendo aqui os nossos vídeos aqui, eu quero uma sobrancelha mais cheia, com uma expressão mais forte, mais firme. Dá pra fazer isso? Você acha que com o passar do tempo, aquela sobrancelha aqui é bem ralinha, ela vai ficar mais forte, mais grossa, mais pelos? Com certeza. É só a pessoa fazer o nosso tratamento corretamente. Que assim, não é nada de muitos cuidados. É utilizar o nosso sérum duas vezes ao dia, uma de manhã e uma noite, e o resultado já vem aí com poucas semanas. Eu, inclusive, sou a prova viva disso. A minha sobrancelha era bem fininha, era assim um tracinho de pelo. E hoje em dia você pode olhar que é bem marcada, do jeito que eu sempre sonhei. Vamos fechar aqui, olha só. E você vê aí que a sobrancelha dela, apesar de estar pintada, mas a gente vê que tá com bastante pelo. Exatamente. Tem pelo em cima, pelo assim, embaixo. Exatamente. Os pelos foram bem preservados e nasceu, né? Um novo pelo. Agora, você tá falando aí que todo o tratamento, o uso do sérum e tudo, estimula o crescimento dos pelos. Você falou em pouco tempo. Esse pouco tempo seria quanto tempo? Olha, em média, pra você começar a ver um resultado bacana, um mês, utilizando o nosso sérum, já dá um resultado bem bacana. Porque o nosso sérum, ele é medicinal. Então ele é aprovado pela Anvisa, tem vários certificados. Na verdade, assim, não é um produto de beleza. Esse é o nosso diferencial, o diferencial do nosso sérum. É que ele é realmente um produto de... é um medicamento mesmo. É um tratamento. Exatamente. Um tratamento de atroposcimento do pelo. Exatamente. Por exemplo, eu. Eu tenho aqui, eu tenho dermopigmentação na minha sobrancelha, né? E a dermopigmentação é uma coisa que você, na opinião da sobrancelha de design, não é indicada porque no passar do tempo vai perdendo pelo. Exatamente. O que que acontece com a dermopigmentação, que no caso é micropigmentação, né? Como é como se fosse uma tatuagem, então ela entope os pelos da sua sobrancelha. Então, assim, quem faz, geralmente, com o tempo, ocorre a queda desses fios. E aí a pessoa vai ter que fazer um tratamento pra retornar, né, os fios da sobrancelha. Esse desenho da sobrancelha. A minha sobrancelha, metade dela, ela cresce toda pra cima. Aqui eu brinco, olha aí, ó. Quem tá olhando aí, bem detalhado, tá vendo que aqui quase não tem cabelo, ó. E os fios são todos rebeldes, assim, bem pra cima, tá vendo? Olha aí, quase não tem pelo, tá vendo? Pra eu virar aí um pouquinho, deu aí? Agora o outro lado é ótimo. O outro lado é lindo, tá? Em qual detalhe? Dá uma olhada aqui no outro lado. Os pelos são bem sentadinhos e tudo, tá vendo? Obrigada, Ricardinho. É mais ou menos por aí mesmo. No meu caso, como é que vai ser? Porque os meus pelos, eles... Eu tenho pelo, mas eles crescem num sentido completamente oposto do início da sobrancelha. Eles são rebeldes. Entendi. Então, como é que funciona? Na verdade, cada sobrancelha, geralmente um lado é bem diferente do outro. Tem gente que não percebe, tem pessoas que, ao seu caso, que dá pra perceber mais. Mas o indicado mesmo é você ir na unidade, na nossa unidade, pra nossa design, pra nossa design estar fazendo essa avaliação. E ver se tem como mudar, se não tem, se tem... O que tem que melhorar, né? O indicado, no caso, é esse. Você não trabalha com nada definitivo? Não. Sempre é... Nem indicamos nada definitivo. Entendi. Então... Então tem jeito pra mim, mas tem jeito pra mim? Tem jeito, tem jeito pra todo mundo. Tá ótimo. Tem jeito pra mim. Adriane, tu tá agora desenhando, bem desenhadinha ali a sobrancelha da Nay. Olha aí, ó. Você tá acompanhando aí. Já desenhei. Já mediu. Agora ela vai começar a pinçação. Que a gente chama... Eu chamava sempre de tirar a sobrancelha, mas eu achei a pinçação muito mais chique. E a partir de agora eu só vou usar a pinçação. Explica pra gente o que você tá fazendo agora aí. Agora eu tô retirando os pelos, tá bom? Da Rayane, né? Nayane. Nayane, perdão. Nayane. E aí depois da remoção dos pelos, eu vou passar a nossa... Vou fazer a depilação aqui, bem gente, a sobrancelha. Pra tirar os pelinhos também mais fininhos, que é a nossa depilação egípcia. E também depois, logo após, eu vou aplicar a coloração na sobrancelha dela. E olha, eu acho muito importante isso aqui, ó. Ela tirou uma pinça esterilizada. Esterilizada. Que é extremamente importante isso aqui. Hoje em dia, não. A gente não tem mais como não conversar sobre isso no salão. E ir pro salão, usar um alicate que não tá no envelope, nada a ver. Não tá. E ó, ela rasgou o envelope. Isso aqui é extremamente importante também, porque algumas pessoas abrem. Se abrir, tá indicando que o mesmo envelope tá sendo usado pra mais de um instrumento. E tá errado, porque você pode pegar hepatite com instrumento, todos os tipos de hepatite. Você pode pegar... Pensa que só fungo que dá no alicate, não é não. Pode pegar hepatite. Hepatite é uma doença que fica lá o vírus hepatite a vida inteira. E pode causar uma série de doenças no fígado. Qual foi a pergunta, diretor? Que o diretor acabou de me fazer a pergunta. Ah, sim. A Adriane disse que vai fazer pinçação e vai usar um método egípcio. Estão perguntando no nosso WhatsApp. Foi no WhatsApp ou foi no Facebook, diretor? Estão perguntando no nosso WhatsApp, a Márcia lá do Ouro Verde. Um beijo, Márcia. Muito obrigada, pessoal do Ouro Verde que tá acompanhando a gente. Qual é a melhor forma de retirar os pelos? Qual é o melhor método? É na pinça? É na egípcio? Na valha? Então, o que a gente indica e assim, que os dermatologistas indicam. O melhor método, gente, é a depilação orgânica, que é conhecida também como depilação egípcia. E no nosso caso, a gente até trouxe aqui o nosso bastão de linha. A nossa linha, ela é exclusiva, tá? Então, são linhas desenvolvidas pela nossa marca, pela franquia. Ali, ó. Isso, exatamente. Então, são linhas desenvolvidas pela SD, que é a nossa franquia, a nossa marca. E essa linha, ela vem do Paquistão, então ela tem vários produtinhos pra não doer tanto. É bem bacana e é bem diferente do que vocês estão acostumados a ver por aí. A sensação é ótima. Olha, ela, assim, eu tenho uma experiência negativa. Vou tentar tirar com vocês. Foi exatamente isso que eu ia dizer. A dor. Eu vou fazer... Não, é porque o Gesiel tá me perguntando aqui uma coisa, eu vou fazer o comentário. Eu... Tiraram. Eu não tenho muito problema com dor. Eu suporto bem a dor, principalmente na sobrancelha, porque eu já tiro há muito tempo, né? A gente até aguenta. Mas a moça foi usar isso aqui no meu rosto, arrancou a minha pele. Ela... Na hora que ela fez o zigue-zague lá, ela acabou puxando assim, eu vi que ficou ferida a minha pele. É falta de prática ou era a linha que era muito grossa? Porque eu vi que a linha, parece que tinha dente aquela linha. Exatamente. O que pode ter acontecido, no seu caso, é que usaram uma linha de qualidade não muito boa e também a falta de prática da profissional. No caso, as nossas profissionais todas vão fazer treinamento fora, vão fazer treinamento em Fortaleza e em Recife, que são a nossa sede da franqueadora. E aí, né, fora que a nossa unidade tem mais de um ano de funcionamento, a gente atende em média 1.400 pessoas por mês. Então, assim, é bastante experiência aí na bagagem. Aí, olha, o Gesell fez isso, né? O Gesell pergunta, será que tem cerol nessa lente? Não, não tem, gente. Não precisa. Tá? Agora, a linha é antibacteriana. Ou seja, quando puxa o pelo, é inevitável que o poro fique um pouquinho aberto. Então, o pelinho, né? O pelão e tudo. E aí, é importante que essa linha seja antibacteriana, antibactericida, antibacteriana, justamente para não causar nenhum tipo de inflamação, infecção. Hoje em dia, a depilação de sobrancelha não é mais só para as meninas, né? A gente sabe que tem homens que têm muito cabelo e ficam com a expressão, assim, pesada. E aí, o diretor está me dizendo agora que tem pergunta de homens no WhatsApp, justamente questionando se vocês fazem depilação na sobrancelha masculina. Fazemos, com certeza. A gente tem vários clientes homens, a gente tem um público aí masculino bem fiel. Tem uns, inclusive, que fecham combo com a gente, que estão, assim, que estão lá de duas em duas semanas, fiel, estão com a gente. Inclusive, a gente tem o caso de um cliente que ele está desde a inauguração. Ele foi na inauguração e não nos largou mais. Então, eles adoram, eles recebem mimos, limonadas. Eu tenho um sobrinho, que é o Petrúcio, que é personal trainer, né, o Petrúcio. Petrúcio, vez ou outra, lá vem o Petrúcio do banheiro com a sobrancelha toda laqueada. Eu falo, Petrúcio, pelo amor de Deus, Petrúcio, o que é que tu já fez da tua sobrancelha? Tem que tirar, tem que tirar para poder ficar com o rosto mais bonito e tal, e tal. E o Petrúcio tem a namorada dele, que é Ilana, isso não significa nada. A pessoa, às vezes, ah, homem que tira a sobrancelha, não sei o quê. Não, nada a ver. Isso é um pensamento extremamente atrasado, como diz aqui o Ivan Nascimento, não tem nada a ver. Porque hoje em dia, a mulher gosta mesmo de homem bem cuidado. Só para deixar o recado, tá? Mulher gosta de homem bem cuidado, homem que se preocupa com a imagem, nada de negócio de homem bruto. Deixa qualquer jeito mesmo, a unha cheia de graxa, nada disso não, tá? Diretor, tinha mais uma pergunta para eu fazer aqui. Diretor, assim, Rena, você já falou, mas eu vou pedir só para reiterar. Ainda tem gente perguntando aqui pelo nosso WhatsApp, gente que passou a vida inteira fazendo sobrancelha de rena. Realmente, quem faz a rena, fica com a sobrancelha bem forte, bem marcada, mas também traz prejuízos à sobrancelha. Como é que fica essa pessoa a partir de agora? Dá para recuperar a sobrancelha dela? Qual é a providência que essa pessoa tem que fazer a partir de agora? Exatamente. Então, o que a gente indica? O indicado é que não use a rena, primeiro porque faz mal à saúde. Entope os poros, não é uma coisa natural, é uma coisa, assim, bem... Que faz mal mesmo à saúde dos seus fios. E segundo que a rena, gente, ela só tem uma coloração. Então, assim, talvez uma pessoa que tem um cabelo, um fio mais escuro, fique até bacana visivelmente. Uma pessoa loira, uma pessoa de cabelo ruivo, vai ficar... não vai ficar natural. Então, não vai ficar legal. Então, você que faz o uso de rena, se ainda tiver com a rena na sua sobrancelha, espera sair e vai lá com a gente na SD, que a gente vai fazer o tratamento e tem recuperação sim. Então, pronto, tem recuperação. Obrigada, viu? A Ananda viu que eu estava aqui conversando com o diretor, ela continuou falando até eu terminar. 11 horas e 34 minutos. Como é que está aí? Falta muito ainda para terminar aí, Adriana? Não, agora vamos passar a linha aqui em cima da sobrancelha dela. Então, a gente vai fazer isso no intervalo. Você já viu aí o antes da Nayana, a gente vai mostrar daqui a pouco o depois. Então, você já viu aí que ela já tirou toda a sobrancelha, a Nayane forte, sequer tremeu o rosto, parece que até dormiu. Está acordada, filha? Dá um ok para mim, okzinho para mim, ok. Está ótimo. Então, a gente vai para o intervalo. Você acompanhou aí mais um quadro do nosso Saúde Nota 10. Muito obrigada, viu, Ananda? Obrigada, Márcia. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre que precisarem, estamos à disposição. Agora, diz para mim, onde é que são as unidades do Sobrancelha Design? Então, nós temos duas unidades, são minhas, que é no Vieira Alves e no Dom Pedro. E além das minhas duas unidades, eu preciso falar aqui que também tem no Parque 10 e tem na Cidade Nova. É que é uma franquia, né? Exatamente, é uma franquia. Então, Vieira Alves, a sua fica no Vieira Alves, qual é a rua da sua? Na rua Rio Javari, número 12 e no Dom Pedro também, na Avenida Pedro Teixeira, número 279. E o telefone para contato, para você marcar o horário, ir lá com as profissionais da Sobrancelha Design, todas elas são treinadas fora daqui do estado, vão lá para a franquia, que é para poder fazer esse treinamento e já chegar aqui todo mundo preparado para fazer bonito lá na Sobrancelha Design. Os telefones estão... pode continuar, vai fazendo, não tem problema não, tá? Toma a linha aqui, pronto, tá aqui, fica à vontade. Olha, os telefones para contato estão aí na tela, a gente vai para o intervalo, mas a gente vai continuar no Facebook enquanto a Adriane termina a Sobrancelha da Naya ali, que agora ela vai para a defilação egípcia. Eu tenho medo dessa defilação, mas a gente vai ver agora. Gente, você que tem do outro lado, continua com a gente no Facebook, a gente vai para o intervalo e volta já já. Música Música Música